Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Leonardo e eu estou aqui para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o meu canal aqui no YouTube que é sobre versão, tradução e todas essas coisas e mais. Vamos lá! Então gente, versão ou tradução, o que será que eu faço aqui no meu canal? Quem tem me acompanhado desde muito tempo ou quem tem recebido a réplica aos seus comentários a mim em relação sobre as minhas versões ou como algumas pessoas gostam de chamar traduções, saibam que eu não faço tradução, eu faço versões em português. Mas qual que é a diferença entre versão e tradução? Bem, é muito simples, tradução é quando você transcreve ou você adapta um texto que está em outro idioma, passa para o seu idioma, no caso aqui nosso português, só que você tem que seguir ao pé da letra a unidade de sentido, ou seja, o sentido do texto. Então eu não faço tradução, porque as traduções você precisa ter uma obrigatoriedade de ter o mesmo sentido em português. O que eu faço é versão. E qual que é a diferença entre versão e tradução? Bem, a versão ela não tem essa obrigatoriedade de sentido, ou seja, eu posso adaptar uma música para o português, mas ela não precisa ter o mesmo sentido que ela tem em inglês ou em qualquer outro idioma. Eu fico livre para escolher qual o sentido que eu vou dar a música, se eu vou preservar o sentido da música, isso em outras palavras, ou eu vou fazer uma versão que não contenha nada que tenha a ver com a letra original. Então fazer versão é um ato de se libertar para reconstruir aquilo que já foi construído, que é o que eu gosto de fazer. E para mim existe dois tipos de versões, é a versão literal e a versão livre. A versão literal é aquela que você ainda procura seguir o sentido original da música, ou seja, se a música fala é eu amo você, na versão vai ter eu amo você, ou eu amarei você, ou eu estou amando você. Você vai manter o sentido, porém, você pode utilizar outras palavras para querer dizer a mesma coisa, enquanto na tradução isso é proibido. Você tem que utilizar as palavras que sejam um reflexo da tradução em português para uma palavra no exemplo em inglês, ok? E nós temos a versão livre, que é a versão que eu gosto de fazer, que você não tem nenhum compromisso com o sentido original. Você pode pegar uma música que fala sobre amor, mas só que em português você vai falar sobre ódio. O seu único referencial que você vai manter na música é o instrumental, é a a melodia. Eu gosto muito de fazer versões assim, porque é um ato de reconstruir, que na minha opinião é um ato tão difícil quanto o ato de construir, ou seja, quando a pessoa fez a música ali, ela construiu algo, aí chega você, você vai desconstruir aquilo que já foi construído pela pessoa e vai construir aquilo numa nova ideia de maneira que a essa música ainda mantenha a sua essência, ou seja, que ela continue interessante no outro idioma, e é claro que ela continue ainda coerente. Aqui no meu canal, às vezes eu recebo alguns comentários, algumas mensagens das pessoas falando pra mim nossa, você fez a tradução errada, essa tradução tá toda errada, eu já vi no Vagalume, eu já vi no Google a versão não é essa, a tradução não é essa, na verdade a palavra que elas falam. E escrevem pra mim, nossa vai fazer um cursinho de inglês, eu fico assim lendo essas coisas, fica assim pensando não vou escrever o que eu estou pensando, vou guardar para mim, e é o que eu geralmente faço, porque às vezes quando as pessoas são confrontadas com uma ideia nova, elas tendem a criar todo um debate, um argumento que não tem nada a ver com nada, então às vezes pra eu não me estressar, eu acabo deixando quieto, deixo o comentário da pessoa ali, eu apago se a pessoa tiver sido rispida demais com a minha pessoa, porque alho não é a mesma coisa que bugalho, mas em suma, e também entendo que muitas pessoas não sabem mesmo a diferença entre versão e tradução, né, enquanto num filme você vai ter uma tradução, na música você vai ter uma versão, porque se você for traduzir uma música, é uma tarefa muito difícil, eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil, porque quando você faz uma tradução, você pode perder a rima, né, geralmente sempre perde, você vai perder a rima, que é uma das coisas mais importante que a maioria das músicas tem, principalmente no mundo pop, tem muito rima, você vai perder a questão da aliteração e assim várias outras coisas, é, da sonoridade, né, várias outras coisas, vários outros quesitos e recursos, que foram utilizados na versão original, você não vai poder transcrever de maneira sonora para o português, porque você teve que usar aquela palavra lá, que é a tradução precisa do que a pessoa estava tentando dizer em inglês, então é um é um ato muito difícil fazer tradução não vou dizer que é impossível eu percebi que no meu canal também que as pessoas preferem as versões literais que são aquelas versões que é seguem a mesma ideia da original né na música original então de uns tempos para cá eu comecei a fazer mais versões literais porque antes para quem me acompanha eu fazia só versões livres né então eu procurava ao máximo fugir do termo original e só seguir as minhas impressões que no momento a gente ouve a música é ela pode trazer sentimentos diversos né às vezes a música tá falando sobre que você que a pessoa quer se matar em inglês tá falando que ela quer se matar só que em inglês em português você é em português não quando você ouve a música e você não sabe do que ela tá falando é aquela a música que traz uma paz se sente assim tão bem mas ela tá falando sobre sobre morte sobre suicídio né aí você pega a tradução e faz nossa então era isso que tá falando aquela música não tem nada a ver então eu procuro na hora de fazer as versões seguir o sentimento né de que essa música tá me trazendo traz essa música tá me trazendo tais pensamentos então é baseado nisso que eu vou escrever agora e não no que o vagalume falou que a tradução é não que o dicionário me falou que a tradução né então o meu ato primeiro é esse de seguir as minhas impressões e seguir a minha inspiração para escrever às vezes recebo também das pessoas alguns pedidos de de versões para fazer e às vezes é eu vou ouvir a essa música que as pessoas deram dica mas aquela música não me traz nenhuma inspiração a música é boa música bonita interessante mas ela não me inspira a escrever então acabo não fazendo a versão porque eu acho que a partir do momento que eu tiver fazendo versão só para ter inscritos ou eu vou escrever eu vou fazer versões só para fazer com que o meu canal no YouTube cresça eu vou tá me condicionando a fazer versões então vai ser vai se tornar o meu emprego meu trabalho é e não mais minha terapia né sentar para fazer uma versão sentar para compor porque você tem que faça um que o faz com que a arte ela se torne comercializada e para quem trabalha com a inspiração que é o meu caso eu preciso de fazer uma inspiração para para escrever para compor para mim é muito mais difícil esse processo torna sofrível eu consigo fazer mas não é uma coisa que me dá prazer sabe quando você tá fazendo aquela música tal mas não era não é a música que você queria escrever né sobre o que você queria escrever mas você tá fazendo aquilo para poder sei lá é seguir né o seu papel fazer o seu papel então eu não gosto muito de fazer versões assim então por isso que vocês vão ver aqui versões é de músicas que eu escutei e gostei e o interessante que aqui no canal vocês vão ver versões de vários estilos de músicas por exemplo eu não gosto muito de sertanejo universitário porém tem músicas é do sertanejo universitário que quando eu ouvi pela primeira vez aquela música tocou em mim e me trouxe tal pensamento e tal sentimento que geralmente já vem com a letra na minha mente também então eu tenho que eu tenho que escrever sobre aquela música porque a minha inspiração começou conversou comigo agora e fala assim ó aqui ó você quer fazer uma versão dessa música assim assim assado é uma coisa muito doida muito louca meu que acontece mas é muito legal é assim como o funk também eu não escuto funk mas tem músicas específicas quando eu escutei pela primeira vez elas foram impactantes na minha atividade cerebral então fui lá e escrevi sobre ela por isso que no meu canal também vocês vão encontrar mais versões de músicas pop ou de pop music né porque é o estilo de música que eu costumo ouvir muito que eu gosto e óbvio de R&B soul music música negra que eu gosto né mas às vezes eu vou destoar com alguns outros estilos porque eu também acabo sem querer às vezes ouvindo outros tipos de música que não é dentro do meu gênero não é dentro do meu nicho e quando eu escuto essas músicas e vem inspiração então tem que escrever e é um processo muito legal eu gosto muito de compor então basicamente é isso que eu gostaria de falar sobre versão tradução e um pouco sobre o meu trabalho aqui no youtube muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui vejo vocês no próximo vídeo obrigado tchau se inscrevam